Qual desses flores, qual que foi o mais fora de controle de todos? É... Cara... A gente falou do Ricardo Hara. Foi, a gente foi lá no Bahia, no LOL, no Play Night, né? Recentemente. Inclusive, tá aí na internet, pôs pesquisa aí, foi bem legal. E a gente meio que relembrou um pouco desses negócios, né? E aí a gente até perguntou qual que foi o mais esquisito, né? Foi o do Ricardo Hara, com certeza. O cara ficou bebaço, bebaço ao ponto de ele cair, não conseguir levantar. Foi dormir na minha cama, de cair de bêbado, né? Não caiu realmente, fisicamente, mas tipo... Ele tava tão bêbado que foi dormir e não aguentou.